Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu não quero conversa, não quero mimimi. Eu quero ensinar você a fazer seu próprio bolo de casamento. Então se você não é inscrito, já chega se inscrevendo no canal e deixando aquele like. Eu já tô aqui com as minhas massas de bolo assadas. Pra fazer a massa do bolo, porque a massa do bolo você consegue encontrar em vários canais aqui pelo YouTube. Então assim, isso aqui é uma massa amanteigada, você pode usar massa de pão de ló. Pode usar até aquela massa pronta de pacotinho. Só tem que se atentar às quantidades e tamanho da forma. Vou mostrar a vocês como é que eu coloco elas no tabuleiro e como eu faço os recheios. Eu vou começar preparando os tabuleiros pra poder assar o bolo. Eu tenho um com 15cm e o outro com 25cm. Esse bolo me rende 50 fatias. Vou usar o papel manteiga e eu vou cortar um círculo pra colocar no fundo. Eu não unto a forma pra assar bolo não. Eu faço diretamente assim. Então eu dobro o papel manteiga, meço mais ou menos o meio do tabuleiro. E aí agora é só fazer um corte reto. O papel manteiga já tá no fundo do tabuleiro. E eu tô enchendo mais ou menos metade da forma com a massa. Coloquei pra cozinhar 100g de damasco pra ficar bem molinho. E pra todos os recheios eu vou usar a mesma quantidade, que é um leite condensado, um creme de leite e uma colher de manteiga. E aí eu fiz três sabores, coco queimado, nozes e brigadeiro branco com damasco. E aí tanto o damasco quanto as nozes quanto o coco queimado são 100g pra cada receita. Aí agora pra calda eu coloquei 300ml de água, água mineral. E vou colocar 100ml de leite condensado. Então no caso eu vou ter 400ml de calda. E caso eu precise de mais, eu preparo mais um pouquinho. Então na minha batedeira eu coloquei um pouco desse chantilly. E eu vou batendo um ponto bem firme. Esse é o ponto que eu preciso que o chantilly fique bem firme. E aí eu poderia colocar ele num saquinho de confeiteiro. Mas como você não é confeiteiro e se você tá querendo fazer seu bolo é pra economizar, eu vou te ensinar a fazer num saquinho de bobina. Esse saquinho é tipo de supermercado. Você vai abrir e vai encher com seu chantilly. Vai ficar assim. Você dá uma apertadinha pra sair o ar. E aí fica desse jeito. Vou amarrar pra não correr risco de vazar. Então agora eu já tenho o bolo, o recheio, a blindagem e a calda prontos. A calda eu coloquei nesse potinho. E a gente vai começar a montar o bolo. E aí eu vou usar aquele mesmo tabuleiro que eu assei o bolo. Sabe aquele saquinho de bobina? Então a gente vai usar ele novamente. Então eu vou abrir esse saquinho. E aí eu vou forrar todo o fundo e lateral do meu tabuleiro. Fiz a mesma coisa no tabuleiro menor. Então o nosso bolo vai ter 4 camadas de bolo e 3 camadas de recheio. A gente só tem que ficar atento na altura da forma na hora de comprar. Na hora de comprar, comprar pelo menos com 8 cm de altura. Porque aí quando o bolo estiver pronto, vai ficar um bolo mais bonito por ser um bolo mais alto. Bom, então como eu disse, são 4 camadas de bolo. Então eu tenho esse bolo aqui cortado no meio e mais um igual a esse. Coloquei meu bolo no fundo. Vem com aquela caldinha. Cuidado pra não molhar demais, mas também cuidado pra não molhar de menos. E aí eu vou vir com aquele meu saquinho pra fazer a blindagem. Cortei a pontinha. E aí eu vou forrar toda essa lateral aqui do bolo. Pra que que isso serve? Porque se eu coloco o recheio direto, não fica visualmente bonito. Isso aqui vai deixar o seu bolo mais bonito e mais profissional. E é bem simples, ó. É só fazer uma camadinha mesmo. Vou vir com a minha primeira camada de recheio. Gente, só lembrando. O bolo precisa estar frio. O recheio também precisa estar frio. Porque o chantilly derrete com calor. Então eu preciso que ele esfrie 100% pra começar a montar. Acabei tendo que preparar mais um pouco de calda. Fiz mais a mesma quantidade. Se sobrar, não tem problema. Vou fechar o bolo. Lembra de fechar bem fechadinho. Pra essa massa não ressecar. Porque geralmente a geladeira resseca. Esse meu bolo vai ficar na geladeira até amanhã. Eu vou fazer o mesmo processo agora com o bolo menor. Dia seguinte por aqui, já coloquei meu bolo na tábua. Essa tábua tem 30 centímetros. O bolo tem 25. Então a tábua sempre tem que ser maior do que o bolo. E vou usar um disquinho desse de isopor. Pra colocar o bolo menor. E aí o que eu vou precisar agora? De um pratinho desse bailarina. Esse pratinho que gira. E aí uma dica é colocar um paninho. Ou um perfect molhado. Pra ele aderir melhor na superfície. E aí eu já venho com o meu bolo maior. E eu vou começar a cobrir esse bolo. Aí aquele meu chantilly que eu já tinha batido e que sobrou. Ele tá bem firme. E eu preciso que ele fique um pouco mais fluido. Pra colocar em cima do bolo. E aí eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou eu coloco um pouco mais de chantilly. Ou eu coloco leite condensado. Eu vou colocar um pouco de chantilly. Já tá no ponto que eu quero. Ele continua firme. Mas não tão duro. Se você sacudisse um pouquinho. Ele cai. Já tô com o meu saquinho de bobina novamente. Cheio de chantilly. Eu fiz um furo não muito grande. Porque eu não preciso que fique com a espessura muito grossa. E aí agora é só preencher a lateral do bolo. Já tô com toda a lateral do meu bolo preenchida. Eu vou usar essa espátula aqui. Ela custa 5 reais em loja de confeitaria. Pra poder alisar esse bolo na lateral. E ao que sobrar a gente volta pro potinho. Quando você perceber que o chantilly começou a ficar sujo de bolo. A gente não aproveita mais esse chantilly aqui. E agora que a gente vai dar o efeito do bolo. Olha. Esse é exatamente o efeito que eu queria dar no bolo. Bom, e aí agora o que que eu já vou fazer? Eu quero marcar o centro desse meu bolo. Então eu vou calcular mais ou menos o meio. E vou marcar logo pra poder fazer a estrutura. Centralizei mais ou menos. E agora eu vou vincar. Sem apertar muito. Ó. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. O primeiro bolo pronto. Então eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. E aí eu vou fazer essa estrutura com o canudo de milkshake. Tenho aqui um palitinho de churrasco No meio do meu bolo menor E agora é a hora tensa Que é de passar o bolo menor pra cima do maior É a ola É a ola tensa Então como é que não foi você? Esse próprio palitinho vai me ajudar a dar sustentação no bolo Mais uns palitinhos aqui Porque como eu vou pra um pouquinho longe com esse bolo Eu prefiro garantir que ele esteja bem firme Bom, agora o bolinho tá pronto A gente vai escolher a parte mais bonita Pra colocar pra frente e começar a colocar as flores Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.